Fala galera, aqui quem está falando é Starbluz02, bem-vindos ao vídeo do canal, antes de começar o vídeo se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho e gira notificações para receber todos os vídeos. Galera, eu estou no meu novo lobby, em breve ele vai estar cheio, mas no momento é esse aqui por enquanto, eu decorei ele, mas no momento esse não vai ser o vídeo, vamos lá para o negócio? Então galera, nós estamos aqui no lobby do Hunter, onde nós vamos jogar uma partida, eu ia jogar uma partida ranqueada, mas vai ser uma partida normal por enquanto. Vamos lá. Esperar uma partida que não sai, é muito fácil. Então, tem quantas histórias, olha, são as características, características. Pronto, vamos ter que esperar a partida começar. Vamos ver se vai dar certo agora. Pronto. Ih, é nível mais alto, não acredito. Eu vou de terro. Vou passar raiva. Bora, meu filho, está pronto. Pronto. É bom, não é, né? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Tchau. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Tchau. 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 Engraçado. O que é isso? 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 boa pra esse mapa. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.